Nico Rosberg é uma daquelas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo na Fórmula 1. E claro que ele tinha que falar sobre Russell e Hamilton junto na Mercedes, e deixou claro. Se Russell fizer isso, será o maior herói de todos os tempos. Do que será que ele estava falando, hein? Rosberg é comentarista da Sky Sports e já esteve do lado de Hamilton em uma fase não muito tranquila para a Mercedes. Dali pra frente, ele gosta de falar o que pensa sobre sua ex-equipe e seu ex-companheiro. E com o anúncio de George Russell na Mercedes, Rosberg, claro, já deu sua opinião. O bom é que ele não tem nada a perder, porque está competindo contra o melhor piloto de todos os tempos. Ninguém espera que Russell esmague Hamilton, mas se ele fizer isso, será o maior herói de todos os tempos. Outros ex-pilotos também comentaram sobre o assunto, como o campeão mundial Jenson Button. Isso coloca mais pressão sobre os ombros de George por se juntar a uma equipe que já conquistou vários títulos mundiais. Mas isso também cria uma pressão extra para Lewis, que nunca teve um jovem chegando em sua equipe e nunca teve a obrigação de vencê-lo. Mas e você? Acha que Hamilton terá pressão na Mercedes ou a experiência vai falar mais alto nesse caso? E aí E aí Obrigado.